oi gente vamos falar hoje do nosso colega roadhog famoso porco né e eu sei que eu ia colocar um vídeo de soldier hoje mas eu tô eu falei eu vou falar também disso no final do vídeo eu tô eu tô fazendo um dia bem legal de soldier como é o meu personagem principal um dos meus principais né o roadhog também é eu quero fazer um negócio com mais cuidado mais certinho para vocês mas vamos lá o roadhog ele é um ele é considerado um tanque mas eu considero eu considero ele um tanque barra dps né então o que que a gente pode fazer o que que ele faz vamos começar com as skills básicas dele o botão esquerdo ele tem essa 12 na mão direita e esse gancho na mão esquerda botão esquerdo do mouse é um tiro de 12 é um tiro de 12 que de perto minha fé minha gente dá dano pra caceta ó de novo botão esquerdo morreu botão esquerdo quase olha o tanto de vida que ele ficou o botão esquerdo agora o botão direito dele é diferente o que que faz o botão direito dele é um tiro de 12 de longe tá vendo aquele carinha ali ó ó ó ó quase matei matei com um tiro de longe e agora vamos fazer isso com esse ó ó ó ó eu vou dar um tiro com o botão direito para vocês verem ó morreu e um botão esquerdo da mesma distância ó quase não tirou nada ó botão esquerdo botão esquerdo botão esquerdo não matou o botão esquerdo e botão direito matou botão direito personagem de longe botão esquerdo personagem na sua frente é isso é simples assim e agora vou tomar um tiro aqui para tomar um dano atira colega tira não você não esse aqui isso ó tô tomando dano tô tomando dano pá a skill na letra e dele é uma cura própria e é uma cura grande viu eu não vou dizer que você não precisa de mas porque essa skill tem um pequeno problema qualquer ó tô correndo para apertei o e você não consegue se mexer você se cura só que você não consegue se mexer enquanto você tá soltando o e quanto você tá se curando só que olha a minha vida voltou para cheia lá de novo não consigo me mexer tô apertando para frente não consigo acabou animação ele vai e esse é o e dele agora o shift shift que a graça desse personagem olha o que o shift faz eu entendi eu era o que estava longe vocês viram esse gancho saindo se esse gancho pega é morte instantânea presta atenção pegou ele dá um dano e traz o personagem para você deixa na sua frente ou seja aqui que você faz depois botão esquerdo do mouse é o que eu digo o co morreu o co é morte garantida, ó. Foucault, trouxe, esquerdo, morreu. Eu não sei por que eu tô falando e olhando pro microfone se a câmera tá aqui, mas tudo bem. A gente vai continuar assim porque tá maravilhoso. Ó. Foucault, trouxe, morreu. Só lembrem de uma coisa, uma pequena coisa, ó. Ah! Tô aqui, pá. Nossa, tô no meio da luta. Tô no meio da luta. Ok. Se eu tivesse acertado esse Hulk, eu ia trazer o personagem, só que eu não tinha bala na minha arma. Isso é um erro muito comum que as pessoas fazem. Você tá no meio da luta. Nossa, tô soltando o botão direito lá, pá. Nossa. O cara tá aqui. Hokei. Ah, tô apertando o botão esquerdo. Não dá. Não dá porque eu não tenho bala. Sempre veja a sua munição. Você tem quatro tiros até recarregar. Não gaste seus quatro tiros se seu Hulk tiver up. Pegou o Hulk. Matou. Aí depois você recarrega. Não faça esse erro de não ter bala depois do Hulk. Eu já fiz isso muitas vezes. Tá no meio da luta. Se cura. O que que a ultimate dele faz? O que que o que faz? Aquele porquinho no meio da tela ali, ó. Olha o que ele faz na arma. Ele coloca um negócio na arma, velho. E começa... e começa a zona, ó. Colocou. Eu não tô apertando nada. Eu só apertei o que? Isso aqui é automático. E olha como ele empurra as pessoas. Essa ultimate, ela dá muito dano de perto. De longe também dá, viu? Ela dá muito dano. E ela empurra todo mundo pra fora. Ó, e se eu soltar o botão direito de perto, não... quase não dá dano, ó. Ó, quase não dá. Aí de longe. Por quê? No de perto, ele já solta um monte... um tiro de 12 na cara. Tipo o tiro do Reaper. Botão direito, ó. Sai uma bola que ela explode lá na frente e vira o tiro de 12 lá na frente. Olha a diferença, ó. Se eu dou nesse cara, ó. Não tirou nada. Não tirou nada. Agora se eu dou lá longe... Quase matei o cara lá de longe com a minha 12. Fechou. Agora a distância do Hulk. Aqui tá 20 metros. Vamos ver se pega. Pegou. Esse Hulk é muito sem noção. Ele pega... Ele é mais... Também ele pega... Igual o... O martelo do Reinhardt. Ele pega mais longe do que você pensa. Muito mais longe do que você pensa. É muito comum eu hookar uma fara que tá voando ali. Tipo ela tá voando ali e pá, hookei e trouxe. Ali, ó. Aquele cara ali em cima, ó. Peguei. Peguei, trouxe, morreu. Gente, é... É isso que você tem que pôr na cabeça com o Roadhog. Acertou o Hulk é morte garantida. Você tem que fazer o cara... A hora que você acertou o Hulk no cara enquanto você tá trazendo ele você tem que imaginar o cara na casa dele largando, jogando o teclado na mesa e jogando o mouse na parede. Porque ele falou tomei o Hulk e morri. Beleza, gente? Então agora vamos pra um gameplay que agora o negócio pega. Mas peraí. Antes do gameplay os pontos fortes dele. Ele é um tanque. Ele tem muito HP. Ele tem 600 de HP. Ele tem uma skill que cura a própria como vocês viram agora. Aquele esquema. Acertou o gancho, morreu. Acertou o shift, morreu. Como ele é um tanque ele tem muito HP ele segura a linha de frente se precisar. A ultimate dele como eu mostrei ela empurra o pessoal pra fora além de dar dano. Então você consegue controlar uma área e ele consegue com esse Hulk e essa morte instantânea desestruturar o time inimigo. Então você pegou a healer o seu time consegue avançar. Agora os pontos fracos. Ele tem uma mobilidade baixa ele não tem escape. Você vai ter que sair andando mesmo se o bicho pegar. Enquanto ele cura ele não pode se mexer enquanto você solta o E. A ultimate se entrar uma diva na sua frente ela pode comer o seu ultimate inteiro e cancelar tudo. Ou se um outro Roadhog te curar aí você perdeu. Se você errar o gancho volta pro seu time porque você não vai conseguir fazer muita coisa. E como ele é um tanque de gank eu vou dizer que eu considero ele pode precisar da ajuda de outra pessoa. Bom gente eu vou a gente mudou um pouquinho os planos né vou fazer um vídeo de Roadhog agora pra vocês. Bom gente vamos lá agora eu vou fazer um pouquinho diferente eu vou eu vou jogar e comentar o que eu estou fazendo com o Roadhog pra ver se fica mais dinâmico porque o vídeo da Widowmaker e do Reinhardt eu fui eu gravei antes e comentei depois por cima esse eu vou tentar jogar e já falando o que eu estou fazendo pra ver se fica um pouquinho mais dinâmico eu vou pegar um round de um jogo e vou falar tudo o que eu estou fazendo o Roadhog o negócio é o seguinte ele é ele é um pouquinho complicado ele é considerado um tanque mas pra mim eu considero ele um DPS certo então ele é um tanque e DPS pra mim por que se você hookar alguém se você pegar alguém no gancho no seu shift tem que ser morte instantânea é tipo você pegou o cara no gancho enquanto ele está vindo pra cá na casa dele ele já tem que ter soltado o teclado e mouse e desistido entendeu então com o Roadhog como ele é um tanque mas ele não fica tão na frente você tem que tentar ir pelos cantos tentar hookar alguém de lado tipo isso aqui tá vendo eu apareci ali só que o o colega que estava aqui comigo chamou muito o Macri chamou muita atenção pra esse lado senão eu ia ter conseguido pegar vamos lá então eu vou tentar ir pelo lado normal mesmo peguei a May morreu Rukou você atira com o botão esquerdo e mata o personagem tá longe botão direito peguei o Soldier ele não morreu por que tinha um Lúcio com ele ali eu tinha que ter tentado pegar o Lúcio primeiro mas tudo bem espero que o down do Hulk voltar esperou Rukou não deu volta se você errar seu Hulk não avança segura e volta aí a gente tenta pelo lado de novo ó ó ó ó errei de novo errei de novo meu Hulk não tá muito apurado hoje nessa diva mesmo adivinha pegou ou morreu Rukou morreu essa tem que ser a sua filosofia de vida lembre que você só tem quatro tiros na sua arma se você Rukar alguém tiver que dar relógio aí complicou hein peguei ela usou esse block ó tá todo mundo me focando cura não tem problema volta pega a vida eu já tenho ultimate só tem que tirar essa diva do robô dela ó porque senão ela pode comer meu ultimate inteiro esse é o problema ó tô vendo que tem um reinhardt tem uma diva ali eu não vou eu não vou lutar agora não peguei uma cri matei ele que já tava meio sem vida o Hulk dá dano só pra todo mundo me focar um pouquinho me curar por favor isso beleza ninguém morreu vou ativar essa diva hum tentei pegar ele no pixel ali não deu ela vai me congelar mas ela não consegue ela não consegue me matar de cara igual ela mata todo mundo a maioria não vai dar não vai dar eu vou morrer eu tinha que ficar no ponto mas eu ia morrer então eu tô com ouro em cura tem alguma coisa muito errada nesse jogo no meu time nos meus healers mas tudo bem com o porco eu volto a falar essa é a tática do porco o hukou morreu e sempre tenta ir por algum lado um pouquinho mais alto um pouquinho diferente não vá de cara e tenta hukar porque o seu huk não vai atravessar o chute do reinhart seu huk não vai atravessar o escudo da orissa se a azaria tiver com a bolha em alguém você não vai conseguir hukar então sempre tenta ir pelo lado por trás do time e solta o huk se não pegou volta pro seu time fica dando tiro de longe com o botão direito do mouse que o botão direito é o tiro de 12 longe e o botão esquerdo é o de perto volta, segura usa o seu E voltou o cooldown do seu huk você volta lá volta lá e tenta de novo aqui eu vou pela frente só que eu vou um pouquinho pelo lado fica atirando no chute do reinhart olha como ele quebra rápido ele não quebrou total mas tirou bastante ativa fica na diva fica na diva é que aqui está todo mundo me focando então não vai dar muito certo o time está meio perdido ainda o time está um pouquinho perdido não está dando certo não e a gente só tem eu de tanque então vou ter que ficar um pouquinho na frente a gente está com um, dois, três, quatro quatro DPS o cara pegou o cara era não vai dar muito certo não vai dar muito certo pegou ou morreu está vendo pega o cara na curva o cara está fugindo solta o huk não tem problema você está atrás do time beleza tentei pegar achei que ela ia cair antes não deu reinhardt pegou morreu pegou nas costas ele está com o shield para o outro lado cara nem pensa ruca ele e pronto se você errou volta se cura tudo bem ali está regresso ficar sempre num cantinho que a pessoa não espera que tem um tanque ali esse é o negócio do porco não vai dar não vai dar para eu ir ali estou sem vida a gente não tem healer o pessoal não está cooperando muito então você pergunta podemos pegar um healer tal se ninguém quiser tudo bem fazer o que tem alguém aqui eu estou ouvindo o reinhardt se você pegar ele no shift dele na corrida dele você para se ele estiver com alguém no corpo você ajuda o seu time a diva também a diva não consegue comer o seu ganho para alguém entrar no corpo mas tudo bem não vai dar não deu mas deu para entender esse negócio do porco ele é assim ele é tanque barra DPS Rukou morreu se curou Rukou errou não tem problema volta para dentro do seu time que está tudo bem e a ult dele é para você empurrar o pessoal do ponto você vai matar vai matar alguns mas é mais para você dar zone nas pessoas beleza tá bom gente esse foi o nosso guia de Roadhog eu mudei um pouquinho era para ser o de Soldier hoje mas foi o de Roadhog e aí